Música Fala roupa da beleza Bom, foi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom, galerinha, eu tô começando esse vídeo muito rápido Porque eu tava andando aqui no Xtreme Hills Mas que é aqui, ó, aqui E olha quem que tem aqui Olha quem que tem aqui Olha isso É um Um Hewlett Shining, velho Qual a probabilidade de aparecer isso, cara? Eu capturei um Hewlett Shining E agora tem um Shine Shine Mano, mano, mano Eu quero ver todo mundo deixando like agora Pra esse Hewlett Shining, mano Eu quero ver todo mundo deixando like pra esse Hewlett Shining Porque, mano, se você não deixar like, mano Eu não vou conseguir capturar ele, galera Então, mano Deixa o like agora no vídeo Pra não dar sorte, né, morreu? Então, mano Ó, quando eu contar até 3 Ó, eu vou dar uma hipnose, ó Vou dar uma hipnose Ó, deixa eu dormindo Vou contar até 3 Eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de gostei Vai Três Dois Um Arrebenta o botão de gostei Arrebenta o botão de gostei Arrebenta o botão de gostei Vai, galera Vai, galera Vai, galera Uh, vocês não estão achando, né Ó, teve uma galera que deixou, mano Mas teve uma galera que não deixou Vamos lá de novo Vai 3 2 1 E Cabeçada no gostei Vai, galera Vamos ver se ele entra Vamos ver se ele fica Vamos ver Ah, vem Vem meu pai Vem meu pai Vem meu pai Boa, galera Muito obrigado a todo mundo que deixou o like Tamo junto Bom, galerinha Já começou o episódio Capturando um Yolo Shiny Esse vídeo aqui já merece Muito like, muito like mesmo Demorou, galerinha? Já arrebenta o botão de gostei Que é nóis, demorou? Vou salvar essa região aqui Olha, tem um monte de coisa legal Que pra fazer, caraca, tio Tem outro Yolo aqui Mano, eu não vou te capturar Porque, sei lá Mas, mano Ah, você tá me tirando, né, tiozinho Tá me tirando que tem dois Yolo Eu acho o cara um bom Um Pokémon sensacional, sério Eu acho ele um Pokémon muito fera, mano Sério, eu gosto pra caramba Do Yolo, velho, meu Deus Achei que era outro Yolo aqui, mas não, é um Spam Meu Deus, mano, foi bom Foi muito bom, sério, foi muito bom mesmo Bom, galerinha Vocês tão vendo que eu tô procurando um monte de Master Ball, né Eu tô tentando ver se eu consigo um Look Pixelmon, né Eu vou aí pra vocês, ó Hoje é uma promessa Eu tenho 30 e pouquinhas Look Pixelmon, beleza? Se não vier, não, mano Se não vier Não vier, não vier Master Ball hoje Eu fico dois episódios sem fazer uma Look Pixelmon, vai Ó, eu tenho uma semana do último episódio ainda Vamos ver o que vem Ai, templo Meu Deus, eu tô sem picareta Ah, mano Eu tô sem picareta Ah, mano Eu vou que... Ó, que templo zoado, velho Que zoado Nossa, zoado 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 Ah, mano Eu vou acabar morrendo Ai, meu Deus do céu Ai Tá, não sei porque que eu vou espalhar lá em cima Tá, nossa Eu preciso fazer uma coisa, né, mano Preciso fazer uma... Uma picareta, né, mano Vou fazer com esse ferro aqui mesmo, mano Sério Nossa, tio Zoadão Aqui Beleza Nossa, pior que eu vou... Não tem pedra aqui, não, mano Ó, tem umas duas pedras Duas... Aqui, três pedras Beleza Beleza Já faço uma picaretazinha de pedra E já pego Bora, então, galera Vamos começar, brilho Eu tenho 50 e pouco aqui Acho que eu tenho quantos aqui? Quatro Beleza Mas aqui eu vou fazer, ó Hum... Não, não vou fazer 100% não, mano Eu vou fazer tudo... Eu vou fazer metade, mano Com batata, ó Vou colocar três batatas, mano Pra ficar 30%, vai 30% Mais uma aqui, ó Mais uma aqui Que eu vou jogar fora Eu jogo isso daqui fora Vamos lá, mano Ó, se não vier hoje Eu desisto Ó, eu desisto de verdade Se não vier hoje Não vou fazer look pixel bom Por alguns episódios, mano Porque Tô com muito azar, velho Não compensa fazer com você Tem azar, galera Vamos lá Bedrill Zumbizão gigante Oi, que legal Oi, Starly Ai, alternador Hum, tudo aqui Eu já peguei um, né, mano Já peguei um Nossa, o Arcanai Nossa, que bonito que ele tá, velho Tio, que bonito que ele tá Olha isso, mano Nossa, ele tá muito lindo Tá Nada Um Joutan Um Joutan Que já tá quadradão, né Um Victor Bell Um Pikachu Ai, elas tão com Ai, tem algumas com 10, mano Nossa, tio Eu fiz tudo errado Ai, meu Deus do céu Ai, eu fiz tudo errado Ai, um Vulp Ah, eu não tenho sorte Né, mano Eu não tenho sorte É por isso que eu Por isso que eu nem uso o look pixel bom direito Galera, eu não tenho sorte, tá ligado Quando eu quero alguma coisa Eu nunca vou ter, mano Eu Tipo, eu quero Sei lá Falar, ó Dois Victor Bell seguido Falar, não, ó Eu quero Eu vou fazer o seguinte Vou abrir, mano Fazer igual eu já vi aí no YouTube A galera fazendo, mano Fazer aquele mar, tá ligado Eu vi a galera fazendo, mano A galera que faz vídeo de look pixel Tipo, de look block de Pokémon também E às vezes dava certo Vamos ver se dá comigo, mano Eu não tenho certeza que não, velho Eu não tenho certeza que não A galera que eu falo, mano É o Edu Esses caras aí Ele faz tudo assim, tá ligado Eu acho muito da hora A série dele, mano De look pixel bom, velho Aqui, assim Aqui Vou pôr até aqui, mano Ó Vamos ver o que vai acontecer Eu não sei se vai dar certo, não, mano Porque, mano Eu sou muito azarado com look block, mano Sempre fui azarado Pra quem sabe Nas séries que já participei De look block, mano Sempre dava azar, mano Droz Vamos lá Mano, é agora, mano Vai Deixa o like já Pra gente Abertura esses negócios Ah, eu sei que não vai vir Master Ball Tenho quase certeza que não vai vir Vamos lá, então Pegue a picareta Nada Um Paras Nada Fraligator É um Pokémon legal Mas não é um Pokémon que eu pegaria Um Golduck Nada 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 Venomate Nada Meu Deus Meu Deus Não tá vindo nada pra mim Obsidian Lol Eu quero Obsidian, cara Ah, um monte de modcarp Nada Ah, mano Ah, mano Eu sou muito azarado Sério É um Pokémon legal Mas não quero Ah, a policial Ai Ai, não lembro Oficial Jane Não, não é Deixa eu ver se eu consigo falar com ela É Oficial Jane Oficial Jane Olha isso Não vem nada Oh, um Lucario, mano Acho que vai vir 90 mil Lucario hoje Tá ligado Ah, não, mano Que isso, mano Uma Bruxa Nada Outro Growth Club E agora os últimos Vamos lá Nossa, um Mimuswine Um B-Sharp Um Zoroark Ah, mano Oh, que droga E um Charminha Ah, meu Deus do céu Viu Acabou todas Acabou, né, mano Oh, por isso que eu falo Que eu não posso ter, mano Oh Não consigo Tá, eu vou capturar os Pokemons que veio Que são legais Que veio ali Sai fora, Bruxa Sai fora Tá, o primeiro que eu vou tentar capturar aqui Deixa eu ver Cara, aquele Metagross ali Deve ser bacana, né Ó Deixa eu ver pra cá O que tem de legal pra cá Medo King Cara, eu vou pegar esse Mimuswine, mano Tô achando, hein Deixa eu ver aqui Hipnose Será que eu mato ele em um hit? Com o Dreamitor Não, lógico que não Beleza Aqui, mais um Dreamitor Beleza Agora o Hipnose Demorou Boa Hipnose Ultra Ball Vai, fica aí, vai Pelo menos isso, mano Os Pokémon que eu quiser pegar Pra ficar nessa Ultra Ball, mano Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, Mimuswine Fica aí logo Fica aí logo Não tô pedindo, não Tô mandando Tô mandando você ficar Ah Ah, é agora Nenhum Pokémon vai entrar na minha Ultra Ball mais Nenhum Pokémon mais Ai, dane-se Você aí, tô Hipnose Entra Hipnose Boa, 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 boa Agora a Ultra Ball Espero que fique Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ficou, 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 ficou Beleza, capturamos Demorou Boa, 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 boa Agora aqui, ó Tem um Grunt Ai Um Grunt Eu quero pegar você também Que você vira um Torterra muito louco, velho Hipnose Ai, matei, velho Sério Sério Isso Sim, mas tá grossa Será que eu tenho? Não vou tentar pegar ele, não Que ele vai demorar três dias pra entrar na minha Ultra Ball, velho E vou acabar gastando toda a minha Ultra Ball nele, mano Sério Eu não tô afim de ficar gastando todas as minhas Ultra Ball nele, não, mano Sério Não Que isso Nada pelo gisto Tá, tem um Charmeleon ali Não vou pegar um Charmeleon, não Não tô afim do Charmeleon Tá, deixa eu dar um Victory Bell também Eu não gosto tanto assim do Victory Bell Gostava mais dele num desenho, tá ligado? No anime porque Porque assim, mano Porque eu gostava pra caramba dele Tá, pelo visto não conseguimos nada Que estava nos planos hoje, né? Mas tudo bem, né, galera? Pelo menos a gente capturou o nosso querido Hiolo Shine Que vai virar um Lucaro Shine, mano Vocês tem noção que eu capturei, mano, um Hiolo Shine? Agora, mano, só falta ele ter uma Nature super forte Foda, mano Pra ficar, mano Perfeito ele, sério Só falta ele ter uma Nature, mano Perfeito Aqui vai ser muito louco Ai, eu tava esquecendo dos salvos de hoje, né? Vou lá, vou mandar Lógico que eu vou mandar Ô, meu Deus do céu Deixa eu vir aqui Pula aqui, pula aqui E o PC tá aqui Ai, uma Chicorita Ai, eu quero Ai, eu quero Beleza, hipnose Que último Que último Ah, eu vou pegar isso só pela Só pela Chicorita Eu quero pegar ela só porque ela é uma Chicorita Não vou treinar ela Mas, mano Vou pegar ela só por lá Só pela Chicorita, mano Eu acho ela muito fofa, mano Sério, eu acho ela um Pokémon muito fofinho, mano Vai, 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 vai Ah, pior que se eu der um hit nela Ela vai matar, mano Ah, ô, Chicorita Fica aí, tia Não custa, mano Ô, chata pra caramba, viu? Vai, hipnose Entra Boa Boa Ultra Vai, mano Vai, mano Eu gastei três Outra bola Você tá level 10, tia Vai logo Entra logo Sem reclamar Ah, mano Olha isso Pokémon inicial é muito escroto Pra pegar, né, velho Pokémon inicial demora demais, mano Pera que se eu der um Shadow Punch, mano Tipo, um Shadow Ball Qualquer coisa Vai arrebentar É ali um hit, mano Ficou? Nossa, ela tá me irritando Juro que se eu botar aqui a mais duas Se ela não ficar, eu vou matar ela, mano Eu não vou ficar aqui pegando nada Tá tirando aqui um Pokémon Ah Tá tirando já, né, mano Tá, deixa eu ver o PC aqui Vamos ver aqui os Pokémon Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Espawnou o Landário Espawnou o Landário Meu Deus, calma Calma, 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 calma No oceano Ali é a Latias A Latias Oh, Holy Holy Outra Latias Holy Calma, 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 calma Calma, calma, calma Cadê a Clã? Cadê a Clã? Aqui, Clã Aqui, 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 aqui Calma, calma Ai Calma Calma, 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 calma Calma, calma Beleza, entrei, 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 entrei Vai, vou dar um Psyche Ótimo Outro Psyche, boa Dá mais um Psyche Ah, até lá veio com coisa Vou dar um Psyche Shock, então, vai Boa Boa Pokébola, vamos ver se fica, mano Eu vou tacar alguma só, mano Se ela começar a demorar pra ficar Eu não vou parar de tacar, mano, sério Ela quase ficou, tio Ela quase ficou, era mais uma jogadinha De Ultra Ball que ela ficava, sério Mais uma jogadinha ela teria ficado Vai logo, tia, fica logo nessa Ultra Ball Ah, bicho chato Vai, Psyche Shock Mais um Psyche Shock Olha, reala demais esse bagulho, mano Meu Deus Reala muito, mano Ele tá usando real post Não sabia que você tá aqui Vai, vamos ver se ela fica agora Vai, vai, vai Fica lá, tia Deixa eu pôr essa desgraçada pra dormir Vai Deixa eu pôr essa desgraçada pra dormir Meu Deus, que bicho chato Ai, não fica Ai, tô desistindo Eu ia trocar de Pokémon Joguei outra Ultra Ball Boa, Wolf Tá certinho Tá certinho Você tá sabendo legal Aqui Hipnose Ué, não entendi isso Fight, Hipnose Ah, ela usou Sefi, ai, beleza Beleza Dream Eater Shadow Ball Ai, vamos ver se Shadow Ball tira Nossa, Shadow Ball é forte Shadow Ball contra ela é forte Matei, mano Holy Ah, pelo menos eu tenho a minha E a minha tem status perfeito, né, velho Pelo menos isso Holy, man Nossa Holy, 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 Holy Tá, deixa eu ver os Pokémons que eu peguei Primeiramente O Mimuswine Ele é Seros Não aumenta nada Deixa eu ver o meu coisa Ele é gentil É, ele não é bom igual o meu outro Que é Adamant Mas beleza Eu não vi o meu Sandile no último Ele é Kirk O meu Suicune também Acho que ele não aumenta nada, né O meu novo Dragonite também Ai, ele aumenta o ataque Verdade Eu tô com o Dragonite da Mant Holy, Holy, Holy moly Holy moly Nossa, esse Dragonite que ele vai ser perfeito, mano Nossa, tiozão Nossa, tiozão Esse Tratino aqui é o que? Ele é uma merda, mano Nossa Nossa, no próximo bloco a gente vai treinar muito hard, mano A gente vai treinar muito hard esse Dragonite, velho Quer dizer, nossa, eu não tinha visto isso, mano Ou eu tinha visto e não lembrava Ah, é um Oshawott, eu quero muito você Ah, mano Por que você tava fazendo aqui sua avó aqui dentro, mano? Tá uma empilhosa aí, mano Tá uma outra Bom, eu gosto pra caramba do Oshawott, mano Pra mim ele é o Pokémon com mais carisma do desenho Mudou a mim, mano, sério Peguei Ah, mano, só porque ele é um Oshawott, mano Caraca, tio, velho Nossa, mano, nós temos um Dragonite Adamante, mano Vocês têm noção disso, tio E eu não sabia disso Tá, vamos aqui, deixa eu abrir aqui O vídeo de ontem Pra pegar o salvo daqui, pra mandar pra galerinha, né, mano Porque a galerinha não pode ficar sem salvo, né, mano O vídeo de ontem bugou, mano Então quem perdeu vai no canal e confere, demorou? Hum... Aqui é Oshawott Aqui é Oshawott Ai, caraca, tá reproduzindo o bagulho Hum... Tá, vamos lá O primeiro é o IVZH Games Beleza Um salve pra você aí, carinha Beleza Um salve pra tu aí Hum... Hum... O próximo é o Evil Craft Beleza Um salve pra você aí, Evil E o último É... É o Café Chapado, mano Nossa, mano Só vou colocar esse nome Porque você curte café, mano E eu amo café, beleza? Bom, galerinha Um salve aí pra galera que apareceu Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não sabe Deixe seu like, se inscreve aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo É pro canal, beleza? Se você não for inscrito no canal Se inscreve Lica no botão de inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho pra você não pôr nenhuma novidade E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau